Quando o dono da banca não consegue abrir uma banca de jornal, o que é que vai abrir para ele? Não é a família? Não é a esposa? Os filhos? Então o que eu estou dizendo? Que na lei agora, a partir de quarta-feira, a partir, terminativamente, na CCJ, e o relator é o novo senador vital do Rego, nós vamos votar, e eu acredito que vai ser por unanimidade, porque eu já comecei com todos os senadores, a partir então desse momento, quando se acontecer alguma coisa com o proprietário daquela autorização, permissão ou concessão, passar automaticamente para a sua família, para a esposa e para os seus filhos. Nós estamos dando a garantia de que a família vai continuar, porque além de perder ou ter um problema com o ente querido, não é justo também perder a sua fonte de renda.